33ª final do Fortaleza na Série A 2019, um jogo que pode sacramentar, mesmo que não matematicamente, a nossa permanência. Salve nação, Dudu Damasceno na área para mais um pré-jogo BL, pré-jogo de Fortaleza vs CSA, esse clássico nordestino que vem sendo muito repetido nos últimos anos, desde lá em 2017, tá? Essa partida acontece nesse domingo, 17 de novembro, às 19h, 7h da noite, e você assiste somente no Premier Futebol Clube, tá? Ou tu vai para a Arena Castelão, se tu puder, bora para a Arena, bora fortalecer, bora encher o estádio, se não puder, assiste no Premier, tá? Antes de mais nada, quero logo pedir para curtir o teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, para mandar aí boas energias para os jogadores, deixa o teu like, vamos, rapidinho, se inscreve no BL, caso não seja inscrito, e como já é tradição, dentro do nosso pré-jogo, eu quero o teu, isso mesmo, o teu palpite, lá nos comentários, diz lá o teu palpite para Fortaleza vs CSA, CSA vs Fortaleza, meu palpite vai ser 2x0 para o Leão, 2x0 para o Leão, gol aí do Tinga e do Elton Paulista, esse é meu palpite aí, esse é meu palpite, escalei os caras no cartola, então quero que eles pontuem bem, tá? Enfim, o Fortaleza enfrenta novamente, mais uma vez, o CSA, que historicamente é uma pedra no nosso sapato, né? Desde lá, a Série C em 2017, enfrentamos na fase de grupos, enfrentamos na final e perdemos, em 2018, né? Mesmo a gente sendo campeão da Série B e ele sendo vice, nós não conseguimos vencê-los naquela temporada, em 2019, já teve um jogo pela Copa do Nordeste, 0x0 no Castelão, e teve a quebra do Tabu lá no estádio Rei Pelé, no primeiro turno, né? 2x0 para o Fortaleza, gol do Edinho e do Bruno Melo, naquela partida que o Fortaleza estava, entre aspas, sem técnico, né? Após a saída do técnico Rogério Senne, antes da chegada do Zé Ricardo, fomos comandados pelo Marconi Montenegro e conseguimos quebrar esse Tabu, tá? Como eu falei, mais uma final, 33ª, eu sempre bato nessa tecla desde o início da competição, todo jogo na Série A é importante, né? Nesses campeonatos de pontos corridos, cada jogo tem o mesmo peso, 3 pontos, então, na teoria não faria diferença, mas esse, além de ser um duelo de 6 pontos, um confronto direto, que ainda é, o CSA ainda luta por permanência, ainda luta por sobrevivência, se a gente chegar aos 42 pontos com essa vitória, basicamente a gente fica garantido, não pela matemática, porque ainda teria condição de diversos clubes nos passar, mas estaria faltando ainda 5 partidas, com 2 dentro de casa, 3 fora de casa, para a gente conquistar ali mais 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto, e assim a gente podendo pensar em coisas maiores, tá? Mas não vai ser uma partida fácil, longe disso. CSA vem fazendo bons jogos, né? Vem vendendo caro seus resultados, apesar da última derrota, né? Por Vasco, no Rei Pelé, por 1 a 0, o Vasco, por exemplo, o Vasco é ótimo, né? O CSA, por exemplo, vendeu muito caro a derrota para o Flamengo lá no Maracanã, né? O Flamengo embalado, os caras conseguiram segurar ali no Maracanã, fizeram pressão, o Diego Alves salvou o Flamengo, né? Então, olhos abertos para essa equipe, para esse CSA, tá? Uma partida, uma final que espera um bom público. A diretoria do Fortaleza colocou ali 50 mil lugares disponíveis na Arena Castelão, né? Nem sempre libera essa carga máxima. Até o momento que eu gravo esse vídeo, pouco mais de 7 mil ingressos foram vendidos, mais de 14 mil check-ins foram realizados, então temos ali 20 e poucos mil garantidos, falta contar o Datuf, né? Usar torcidas organizadas, acho que supera os 30 mil, infelizmente, acredito que não chegue aos 40 mil, né? Infelizmente, era um jogo para a torcida chegar junto, né? Teve alguns setores com ingresso um pouco mais caro, né? Superior Central, Inferior Sul, Superior Sul também, né? 60, 30, mas tem ingresso com promoção, então se você ainda está se decidindo se vai ou não para o jogo, Inferior, Superior Norte está ali com um valor promocional, procura nas redes sociais do clube, tá? É um jogo para a gente chegar junto de fato. Para essa partida, o técnico Rogério Senna tem dois desfalques, né? O Gabriel Dias e o Oswaldo, que receberam o terceiro cartão amarelo na última partida do Leão, lá no Clássico Rei, né? Dois jogadores que foram muito bem no Clássico e que não vão poder jogar agora, no lugar do Gabriel Dias. Entra o Tinga, isso a gente já sabe, no lugar do Oswaldo fica a dúvida, mas eu vou passar agora para vocês a escalação que eu acho que vai entrar em campo, né? Felipe Alves no gol, Tinga na lateral direita, Quinteiro e Paulão na zaga, já que o Jackson não pode jogar, né? Eu nem citei esse desfalque, mas muito provável que o Jackson não jogue. Bruno Melo, acredito que ganhou a titularidade na esquerda. Felipe Juninho de volantes, o Elton Paulista no comando de ataque, Romarinho, André Luiz e fica, né? Quem entra na vaga do Oswaldo, acredito que o Chiesa, como vocês estão vendo aí. Pela entrevista coletiva do Rogério depois do Clássico, ele falou que o Chiesa é sua primeira opção de ataque, né? Então, mesmo que o Chiesa não seja um ponta para substituir, trocar seis por meia dúzia ele com o Oswaldo, o Rogério pode colocar o Romarinho pela esquerda, colocar o André Luiz pela direita e o Chiesa ao lado do Elton Paulista, né? Para tentar chegar, fazer mais volume à frente. Acredito que vá com isso. Outra opção é o Edinho, ou o Marlon, ou o Felipe Pires, ou o Matheus Alessandro, mas essa é a minha aposta, tá? Não é nenhuma informação, beleza? O CSI que tenta suas cartadas finais e nesse pré-jogo tem novidade para você, uma participação muito especial da Thaís Lemos, do podcast Glória e Tradição, o podcast da Torcida do Fortaleza, que faz uma análise melhor e mais detalhada do nosso adversário. Se liga aí! Fala, torcedor tricolor, tudo bem? Eu me chamo Thaís Lemos, faço parte do Glória e Tradição, o podcast da Torcida do Fortaleza. Se você ainda não nos conhece, não nos acompanha, procura as nossas redes sociais, elas estão aqui na descrição do vídeo, arroba Glória e Tradição, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Eu vim aqui a convite do Bora Leão para falar um pouco do nosso adversário do próximo domingo, o Centro Esportivo Alagoano. O que é que a gente pode dizer desse CSA? O CSA, ele vem à Fortaleza, para a 33ª rodada do Brasileirão, como o pior visitante do campeonato. São apenas 12,5% de aproveitamento. Além disso, é o pior time em finalizações certas, o pior time em cruzamentos certos e o segundo pior em passes certos. O ataque também não é muito produtivo. O CSA é o segundo pior ataque da competição. A defesa é a quarta mais vazada, a quarta pior defesa da competição. Um fato que tem que ser considerado por todos nós e que não deixa de ser um reforço é a ausência do Jonathan Gomes, um destaque do CSA. O Jonathan foi expulso no jogo contra o Vasco, no último jogo do CSA contra o Vasco e não joga aqui em Fortaleza contra o Tricolor do PC. Só que um fato curioso, o Jonathan já marcou até o momento 5 gols e deu 3 assistências. Ou seja, participou diretamente de 8 dos 21 gols marcados pelo CSA. Isso dá a um único jogador uma participação direta em 38% dos gols do CSA. É uma marca grande e com certeza o Rogério vai saber explorar isso. A ausência do Jonathan vai saber explorar isso na proposta de jogo, na definição da proposta de jogo para o próximo domingo. Vamos lá. Três coisas que o CSA aposta. O CSA aposta muito nos corredores laterais do campo, indo até a linha de fundo e levantando a área na bola. É outro ponto que eles apostam. Os cruzamentos na área. A gente sabe que a gente já enfrentou muito problema com a bola aérea na área do Fortaleza. Então isso vai demandar um pouco de atenção do nosso sistema defensivo como um todo. Um outro fator é que o CSA, tal como o Fortaleza, é um time muito veloz. Que aposta em velocidade, que aposta na reação, em contra-ataque ao time adversário. Então isso também vai ter que ser algo a ser considerado. Uma vez que a gente é também um time reativo, mas que consegue se organizar e se recompor com muita qualidade, com muita organização. Eu tenho realmente bastante confiança de que a gente vai conseguir fazer um jogo taticamente organizado e conseguir explorar os espaços que o CSA vai dar pra gente, inevitavelmente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise rápida. Agradeço demais o Bora Leão pela oportunidade. E lembro a vocês de procurar as redes sociais do Glória e Tradição. Vai ser um prazer enorme contar com vocês como ouvintes. Beijo. Saudações, tricolor. Então é isso rapaz, vamos pra esse jogo com fé em Deus, com fé no Fortaleza. Fé nessas três cores, nesse escudo. Vamos pra cima em busca dos 42 pontos, tá? Vou deixar pra vocês aqui dois vídeos. Clica num desses dois vídeos que ajuda demais o Bora Leão a crescer ainda mais. Se inscreve, curte, compartilha. Um abraço. Até a próxima e Bora Leão. Valeu, fui!